Dilma, a voz de ouro Não tô me reconhecendo Tava em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Em ligo ou meio preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Bosta foto juntos Os contatinhos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Isso aí pessoal Daqui a pouco voltamos com a música Dilma, a voz de ouro Pedido aqui do canal Estamos saindo aqui de Feira de Santana E indo lá pra cidade De Alagoinha Na Bahia Quem pediu aqui o Dilma Foi o Pojuca Deliver Esse aí Da Bahia também Um abraço aí Pojuca E tem aí a live Já saiu aí Voltando pra trás Aí você pode ver a live Dia 21 É isso aí Pessoal Eu pedi pra vocês Se inscreverem no canal E também Mandar um abraço Pra Virgínia Lully Todo mundo que se inscreve No canal Todo mundo que tá inscrito Essa turma toda boa Vamos continuar com o som aí Beleza pessoal Abraço a todos Nós conversamos lá em Alagoinha Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de conchinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me dera Postar foto juntos O contatinho já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Música 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 E algumas mentiras Beijarão sua boa Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você Música O seu amor O seu amor tem trauma Do passar O sentimento deve tá rachado Eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão Tijolinho por tijolinho Mas penduro na plaquinha E de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão O seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão Mas penduro na plaquinha E de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão E tijolinho por tijolinho E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Tijolinho por tijolinho por tijolinho Tijolinho por tijolinho por tijolinho 719-9310-4007 719-9151-7317 NS Produções No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu diâmetro É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Na boa eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Na boa eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Na boa eu aceitei por um instante Na boa eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Na boa eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toqueei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da liça Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma platinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando a volta da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo Bom dia Dilma, a voz de ouro Dilma, a voz de ouro Pedido do nosso amigo Pedido do nosso amigo Pojuca Deliver Isso aí Um abraço a todos aí Se inscreva no canal E em breve teremos o resumão Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Um abraço Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Um amor de balada E na tua volta, a minha vida, quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia